Já estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Santiago Entrevista. Lembrando que o nosso programa é patrocinado pela Vivo, a melhor internet de sete lagoas. Internet mais rápida, fibra ótica. Procure a Vivo e também contrate aí a internet super veloz. E também nós temos o patrocínio aqui da Líder Aquecedores Solar. Você que quer economizar a sua energia, procure a Líder e instale aí na sua casa aquele sistema bacana que vai lá uma caixa d'água e também aquela placa que capta a energia solar para que você possa tomar os seus banhos com água quentinha sem gastar um centavo de energia. Líder Aquecedores. É só você procurar na internet que tem também o site. Estamos recebendo aqui no nosso segundo bloco nosso grande amigo vereador Euro Andrade. Ele que está lá na Câmara de Vereadores prestando aí um grande trabalho para a sociedade de sete lagoas. Também do Partido Progressista e é também pré-candidato. Nesse momento final aí, até o último, aquele dia 30, que todos podem aparecer na rádio e televisão. Nós estamos aproveitando esse tempo aqui para conversar com ele. Uma pena que não deu para trazer todos os vereadores, mas é aquele negócio, né? A gente faz o que pode. Prazer estar recebendo o senhor aqui, doutor. E dizer que para a gente é uma satisfação estar convosco aqui mais uma vez, porque falar de política é muito bom, né? Olha, o prazer é meu, né? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com os telespectadores. E vamos, assim, dentro do possível, esclarecer alguns problemas, conversar um pouco de política aí, pra gente passar um pouco, já estou no meu terceiro mandato de vereador, pra gente possa passar um pouco da ideia que a gente tem, do que a gente pretende fazer, do que a gente já fez, pra gente, o telespectador, saber que a gente está ali no dia a dia, que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo, tanto na vida particular da gente como pediatra, como também quando a vida política é que a gente possa passar um pouco dessa experiência de vida que a gente tem, de contato com a população, porque a pediatria não deixa de ser um cargo extremamente político, agregador, porque você tem contato com o pai, com a mãe, com a criança, e você tem aquele papel até de orientar no desenvolvimento da criança, orientando as mães, e a gente tem um pouco de, até um pouco de pastor também, né? Plagiando o pastor Alcísio também, né? Um pouco de psicólogo. Um pouco de psicólogo. Então, é isso, isso é bom. E o pessoal também, às vezes, precisa de conhecer a gente, saber quais são as ideias da gente também. Doutor Euro, a gente comentou no outro bloco sobre a mudança partidária, né? E, quer dizer, foi uma avalanche de pessoas para o Partido Progressista. Como é que o senhor vê isso? Não foi um suicídio esse monte de gente num partido só? Quer dizer, a disputa eleitoral está vindo aí, e a gente sabe que para se eleger, né? Pelo menos para se eleger cinco, eu acredito que precisa de muito voto, né? Olha, a articulação do partido do PP, do ano passado, de quatro anos, oito anos para cá, quem faz a articulação sou eu e a Vânia. Então, na última eleição, a gente faz a articulação partidária, a gente faz pensando na legenda, o número de votos que o prefeito passaria para a gente na legenda, o número de votos dos vereadores, dos pré-candidatos que estão ali, né? O número de votos dos vereadores eleitos, para a gente fazer a média, para a gente saber. Porque o coeficiente, ele é feito o seguinte, você pega o número de votos do partido, o número de votos vários, divide pelo número de vereadores, que são 17. Aí você vai achar uma legenda, seis, quinhentos, sete mil, cada seis e quinhentos você faz o primeiro, depois você vai fazendo os outros ali de acordo com a legenda, não é diretamente proporcional. Pois é, mas com a mudança eleitoral, onde que ficou a mudança aí com relação à legenda? Porque tinha a questão da unificação dos partidos, e agora parece que não, né? Você tem que ter 26 ou 27... Não, é o seguinte, o número de candidatos do partido são 26 candidatos, é o máximo. Antigamente, quando podia fazer coligação, era uma vez e meia. Então, era 26, mas dava trinta e tantos, entendeu? Hoje, você pode fazer coligação. A mudança foi, que é a coligação, independente de ser coliga, você não vai ter 26 mais meio dos outros, ou a metade dos outros, você vai coligar com os próprios 26. Então, se você faz, vamos supor que a legenda dele, o coeficiente dele, 7 mil votos. Então, com 7 mil votos você faz o primeiro. Depois, com... não seria mais 7, 14 varia o segundo. Não, não é diretamente... É uma coisa que eu não entendi. O coeficiente, ele vale para todos os partidos o mesmo número? O coeficiente é igual para todos os partidos. Então, quer dizer, todo partido para fazer o primeiro vereador, ele vai ter que ter na faixa de 6 a 7 mil votos. É, vamos supor que o coeficiente igual ao ano passado foi 6, 800, 7 mil. Vamos pôr em 7 mil. 7 mil. O partido que tiver 7 mil votos, elege 1. Entendeu? O que tiver 6 mil e 900, não elege nenhum. Mesmo que alguém tenha tido 4 mil votos, 3 mil votos, 5 mil votos naquele partido. Agora, para você eleger o segundo, em termos, você precisará de 7 mil votos, você precisará de 14. Mas não é diretamente proporcional. Porque, às vezes, se todos os partidos não fizeram 7, vai ter a sobra. Então, a sobra, aí o partido vai ter 3, 4, 5. Então, a conduta que eu uso no partido é sempre o seguinte, tem que ter um puxador de voto. Então, o puxador de voto nosso era o Milton Saraiva, e agora nós trouxemos, eu fui e convidei o pastoral Cid para vir. Por quê? O pastoral Cid vai ter lá seus 4 mil votos, 5 mil votos, mais 3 mil votos na legenda, dá 8. Então, o primeiro já está feito. E onde entram os votos aí do prefeito? É legenda. O voto do prefeito, a legenda é o seguinte, alguém quer votar no partido, mas não quer votar em A, B ou C. Não quer votar no vereador, não quer votar no prefeito, mas não quer votar no partido, quer votar no PP. Aí, entra os votos de legenda. Então, nós tivemos, por exemplo, 3.800 votos de legenda. A pessoa que não quis votar no prefeito, mas quis votar no partido. Daquilo entra no cúmplito geral, na soma dos votos do partido, aquilo entra. Então, aquilo é bem-vindo. E nessa matemática toda, com 5 vereadores eleitos, sabendo que o Milton Saraiva não vai se recandidatar, mas tem um assessor que vai. Qual que é a previsão do partido de eleger? Os mesmos 5 conseguem? Olha, eu acho o seguinte, no nosso partido, a tendência nossa é fazer 3, eleger 3. Tranquilo, né? Tranquilo e a chance boa de entrar o quarto na sobra. A sobra é o seguinte, não deu inteiro, 7, 14, 21, não deu. Mas deu, por exemplo, 7 e depois deu 11. Então, nós faríamos o 1 com 7, aí você pega os 11 e divide pelo número que você quer, que seria o 2, para ir o segundo. Então, a sobra seria 5,500. Uma sobra com 5,5 é 6, elege o segundo. Entendeu? A sobra é o número total de votos, você fez um vereador inteiro. Você fez 10 mil, então 7 você fez o primeiro inteiro. Aí sobraram 3, mas não sobraram 3, são 10 mil votos que nós tivemos. Aí os 10 mil votos, se você quer fazer o segundo, qual que é a sua sobra? 10 mil dividido pelo segundo, seria o 2. Então, somariam 5 mil votos. Aí você vai dando a sobra. Depois que fez aquela sobra toda, aí pronto, elegeu. Aí você vai na segunda sobra. Se você com 10, na segunda sobra, divide por 3, você vai ter 3.300. Se os 3.300 ainda for maior que as outras sobras, você pode fazer a segunda sobra. Então, a nossa previsão é 3, com 1 quarto na sobra. Agora, se nós dermos sorte, o que a gente fala sorte? Dos dois lados, o partido ser bem votado, os vereadores surpreenderem para mais, e os partidos menores não terem legenda, não conseguirem chegar nos 7 mil votos. Isso vai acontecer? Acredito que com muita segurança vai acontecer. Porque você pega um partido, com a descrença política que nós estamos, com a perda de credibilidade da classe política, quem é que vai ter voto? É quem tem serviços prestados. Se você me conhece como vereador, tudo bem, você pode me acompanhar como vereador. Se você me conhece como médico, como pediatra, me acompanhou na minha vida profissional, fora da política, você vai saber quem que eu sou, se eu tenho credibilidade ou não. Se você pega o Milt Saraiva, que tem um serviço muito bonito prestado na parte antidrogas, então você vai ver na vida particular dele que ele viveu a vida inteira na IPAMIG e lá ajudando a população. Você pega um pastoral síndice, que tem a vida política dele e tem a vida religiosa. Você pega o padestre, tem a política dele, a vida religiosa. O Ivan, que é candidato agora também, que vai entrar no lugar do Milt Saraiva, também tem a parte dele de drogas também. Nós temos também o Ismael, que tem a parte dele como parte de atendimento à população. A gente tem muita gente boa. Lógico que essa eleição pode ser uma surpresa para todo mundo. E eu queria que o senhor me explicasse, dentro da sua ótica, é como que o senhor vê a visão do eleitor de 7 de agosto por relação a esta Câmara. Eu te digo pelo seguinte, eu acho que nós tivemos um ano atípico na Câmara de Vereadores, porque nós tivemos três anos e meio de ataques, né, de um lado contra o outro na Câmara, às vezes até um lado atacando e o outro em silêncio. Mas eu acho que isso repercutiu lá fora, né. Então, parece que não só uma crise política nacional, mas uma crise política em cima da própria Câmara. Ela caiu no conceito do eleitorado e se atragou. Como é que o senhor vê isso? Eu acho o seguinte, todas as discussões que tem na Câmara são discussões válidas, desde que você mantenha o nível. Mas não é isso que é acontecido. Mas infelizmente, o nível está muito baixo, entendeu? Principalmente ataques que a gente está tendo. Então, nós estamos sendo atacados diretamente e constantemente. Então, isso é muito feio, que você repassa a imagem. Agora, a imagem que a Câmara está passando para a população é uma imagem ruim. Então, eu aconselharia os eleitores assistirem as reuniões da Câmara para eles tirarem a conclusão deles, para eles verem, na realidade, quem que está atacando e quem que está baixando o nível. Então, só você vendo, você assistiu a reunião da Câmara, você vê facilmente quem são as pessoas que estão derrubando a imagem da Câmara. Doutor, agora me explica uma coisa. O senhor é mais experiente, está na política há mais tempo. Isso que aconteceu durante esses três anos e meio, isso é uma coisa programática, isso é um... Sabe, tem algo por trás disso, alguém, alguma coisa? Porque é muito estranho acontecer isso. Você vê isso, eu digo assim, o tempo todo. Se fosse uma época que você descombinasse com alguém, se você pegasse uma atrita ali, daqui a dois, três meses estava todo mundo no seu canto, tudo resolvido, mas é o tempo todo. É, o que eu acho é o seguinte, a oposição tem de ter oposição, a oposição é saudável, desde que seja uma oposição coerente, ética e respeitosa. Então, infelizmente, o que está acontecendo não é isso. O prefeito é chamado de ladrão, de mentiroso, entendeu? Isso é muito ruim, isso é baixo, um palavreado muito baixo. Não é isso que a população quer escutar. A população quer uma oposição respeitosa. Se o prefeito fez uma coisa boa, independente de que partido que ele é, eu acho que a gente tem, por índole, por ética, ou elogiar, ou se você é oposição, pelo menos não comente. Mas nunca denegre. Como que uma pessoa faz uma coisa boa e você vai denegreir mais de uma pessoa que fez uma coisa boa? Tem uma incoerência aí, entendeu? Então, é o seguinte, infelizmente, como o prefeito Márcio foi eleito com 82% da aprovação do eleitorado de Santa Lagoana, o que aconteceu é o seguinte, o único modo que a oposição está achando para poder tentar diminuir e piorar a imagem do prefeito, porque depois de Sessé, nunca se tinha visto tantas obras e obras necessárias e obras grandes que não, assim, você nem acredita que numa época de recessão, numa época de falta de dinheiro, numa época de falta de verbas, Sessé de Lagoas está progredindo a olhos vistos aí. O seguinte, que nós estamos progredindo mais que todas as cidades, a cidade que mais conseguiu o prefeito, mais conseguiu verba em Minas Gerais foi Belo Horizonte, segundo Sessé de Lagoas, que conseguiu verba onde? Algumas no governo estadual, mas 90% no governo federal. Às custas de quem? Às custas do Márcio Reinaldo, que buscou as outras cidades da Amave aí, estão todas com aperto financeiro. Então, eu acho o seguinte, o único jeito que foi achado para denegrir a imagem dele é batendo, 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 batendo. Mas o eleitor não é bobo, mas o eleitor sabe. E você sabe discernir muito bem quem está atacando para fazer uma crítica destrutiva e de quem está fazendo uma crítica construtiva. Certo. Doutor, vamos falar de um outro assunto. Já que o senhor é da área de saúde, vamos falar da área de saúde. Principalmente a oposição disse que a saúde está um caos na cidade. O Márcio até disse que vai ter que fazer alguns cortes também para fazer algumas adequações. Andou trocando aí o secretário e tal. Agora está com o Buzú. Como que está realmente a saúde da cidade? A saúde está doente? Está precária? Olha, a saúde está... Os recursos estão precários no Brasil inteiro. Realmente está precário. Mas no Brasil inteiro. Não é Sete Lagoas. Sete Lagoas pelo contrário. Quem que sustenta, que suporta? É claro que tem os consórcios. Tinha Sismis, tem a Sismis, tem os outros consórcios. Mas quem que entra com a maior parte? As grandes cidades, que são as cidades-polos. Então, o Sete Lagoas que entra com a maior parte ali de maior responsabilidade, o Sete Lagoas. Aí, a Sismis fala assim, olha, mas nós passamos no consórcio. Participa. Participa, contribui. Ninguém está falando que não contribui. Mas você vai na UPA à noite, você vê chegando ônibus de cidade A, B, C. Eu não vou citar o nome para não ficar feio. Mas você vai lá, você vê. Cidade de tal cidade, de tal cidade. Não é uma nem duas, não. São mais de dez. Chega à noite, eles funcionam só até seis horas da tarde. E à noite, põe no ônibus, vem cá, traz um ônibus cheio, consulta na UPA e vai embora. Isso é cinco, seis, sete, dez. Entendeu? Isso fora da Sismisel. Outro dia tinha uma cidade aqui pertinho de nós que mil e tantas consultas por mês, a outra oitocentos e tantos, a outra dois mil fora da Sismisel. Então, é o seguinte, a saúde está doendo do Brasil. Eu estava comentando com você antes da entrevista que o governo federal gasta dez bilhões de reais com a saúde do Brasil inteiro. Dez bilhões por ano. O que foi desviado com esses rombos, com esses desvios de dinheiro a nível federal, de 2002 até 2015, foram 16,9 bilhões, quase 17 bilhões de desvio de dinheiro. Isso aí é dado do jornal do Conselho Federal de Medicina. Então, o rombo vem lá de cima. Então, nós não recebemos. Nós temos aqui... Por que o nosso hospital regional não está pronto? Porque não vem verba. Pararam de mandar verba. Por quê? O hospital regional tinha de vir verba. Tripartite. União, Estado e Município. O Município vai ter condição de arcar com a despesa desse hospital, que vai ser em torno de 15 milhões, 20 milhões, por mês, sozinho? Nunca. Então, vamos supor, abre aqui. O governo federal, o governo estadual não manda dinheiro. Como que a prefeitura vai fazer com isso? A prefeitura... Ó, Sete Lagoas, a saúde está difícil, mas Sete Lagoas está bem, mas bem, mas bem melhor do que há 4, 6, 8 anos atrás. Nós melhoramos. Que bom, hein? O hospital municipal está bem melhor. Você vê muito menos maca no corredor. Muito mais vazio, porque está fluindo mais. A UPA ajudou muito, muito. A UPA é 1 milhão e 700 de despesa por mês, bancado única e exclusivamente pela prefeitura de Sete Lagoas. Porque antes tinha a FELUMA, que é a Fundação Lucas Machado, da Faculdade de Ciências Médicas. Eles não quiseram continuar, então, mas o prefeito Marzena falou, nós não vamos fechar a UPA, porque o resultado foi muito bom. Agora... E tem os postos de saúde também. Tem os postos de saúde. Vários postos reformados, várias EFs funcionando, entendeu? Então, muito, muito. Só de EF foram 27 novas. Nós tínhamos 20 e poucas, mais 20 e tantos, nós já estamos beirando 50 EFs. Praticamente duplicou as AESFs. Quer dizer, resumindo, né? Nós estamos com a saúde muito boa, mas não estamos com a saúde... Mas melhorou assustadoramente, melhorou muito. Entendeu? Tem restrições? Tem, tem. Porque se você pega uma cirurgia programada, você não tem como fazer as cirurgias programadas. Você não recebe para fazer. Eu, como sou médico e vereador, eu sempre sou chamado para intermediar, por exemplo. Tem um repasse ali para o Hospital Nossa Senhora das Graças. O hospital está tendo dificuldade. A diretoria me chama, eu intermedio, julgo com a Secretaria de Saúde. Eles passam um pouco para lá. Então, está sendo medido. O hospital, às vezes, a Secretaria da Saúde deve ao hospital. Aí, às vezes, chega lá, programa para parcelar. Aí, a Secretaria vai lá e ajuda. Às vezes, vem um dinheiro federal aí para o hospital, através de emendas do próprio Márcio Reinaldo. Então, é uma ajuda mútua. Agora, está tendo dificuldade? Às vezes, atrasa. Vai lá e paga, negocia. Então, assim, está indo. Bem, mas bem melhor do que antigamente. E bem melhor, com certeza, bem melhor que a maioria dos municípios de Minas Gerais. Com certeza. Doutor, nosso tempo é curto, né? E, infelizmente, o senhor vai ter que se afastar dos meios de comunicação, né? A partir do dia primeiro. Mas, assim, eu queria encerrar o programa. Como o senhor dizendo aí, o senhor é pré-candidato à reeleição, o que o senhor pensa para o futuro de Sete Lagoas? Olha, a gente tem olhado sempre em favor dos munícipes. A gente pega, por exemplo, primeiro, geração de empregos. Qual a melhor geração de empregos? É o lazer, é o turismo. Então, os meus projetos estão indo ali. Teleférico, rampa de voo, um centro de convenções para pegar todo o turismo cultural, o turismo de negócio, para você ter um lugar para se reunir. Por exemplo, eu como pediatra, eu vou para os congressos de pediatria, são 5 mil pediatras. Se você joga em Sete Lagoas 5 mil pediatras, você tem 10 mil refeições por mês, por dia. 10 mil hotéis lotados, gerando renda, todo mundo comprando no shopping, nas lojas e tudo. Então, geração de empregos. Segundo, adequação da cidade. Então, o que é que se... Um pedido meu, foi um pedido meu, o sítio da Abadia que o Márcio Reinaldo fez, a canalização. É um pedido meu, da Mata Grande. Estava inundando a cidade lá, canalizou tudo, ficou muito bom. É um pedido meu, da Leofredo Gaspar, que passa atrás da sada ali, que está descendo para o Tamanduá. Entendeu? Para adequar as vias nossas, o tráfico nosso aqui. Na educação, você pegar, por exemplo, a faculdade de Santo Agostinho. Tem um projeto meu, do Lulu, do Caramelo e do Renato Gomes, de distribuição de bolsas. São 4 milhões em distribuição de bolsas. Tem uns que ganham 100% da bolsa, outros 50% da bolsa. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar. Geração de emprego, através do turismo, saúde, educação. Quantas escolas que foram feitas, e a gente tem sempre de bater na geração de renda, como? Creches. Se você ganha um salário mínimo, não vale para nada. Mal, mal para a alimentação. Se a mãe tem como deixar as crianças na creche, ela vai ter o salário dela e do marido dela. Então, por aí, criança bem atendida, bem cuidada, e dobrou a renda da família. Se você ver que as pessoas que têm uma certa dificuldade, é de autoria minha também, que o máximo me prometeu que vai fazer, mas devido às dificuldades não deu ainda para fazer, é o centro de referência do autista. Então, não adianta você falar, vou fazer agora para o autista, ele tem de ter uma sede específica, a pai faz esse papel, mas a pai é mais diversificada. Então, seria uma coisa específica para o autista, que é o centro de referência, porque é multiprofissional. É neurologista, é pediatra, é psicólogo, é terapeuta ocupacional, é uma série de pessoas que vão agir ali para poder resolver esse problema. Então, eu fico pensando o seguinte, se a gente for pensar na tanta coisa que as frentes que a gente vai pegar, é muita coisa, entendeu? Então, o que a gente quer é gerar emprego, é dar uma dignidade da pessoa ter emprego, ter onde que deixar os meninos, vacinar seus filhos, igual agora está acontecendo, o governo federal mandando vacinar os meninos de quanto a gripe, de seis meses a cinco anos, e depois acima de 60. Totalmente errado, totalmente errado. O que você paga de imposto é para você prevenir a saúde, a doença, você vai prevenindo as doenças, uma doença, um internado, vale por centenas, milhares de vacinas. Então, você está economizando, produzindo a população. O menino de seis anos, sete anos, dez anos, vinte anos, não vai adoecer? Claro que vai. Claro que vai. O desvio está tão grande a nível federal que não sobra dinheiro para vacinar, nem a medicina preventiva não está dando para fazer. Agora, como você critica Sete Lagoas, que está fazendo o serviço de casa dele, apesar das dificuldades que está tendo? Então, eu acho o seguinte, coisas para a gente ajudar, para trabalhar, ideias boas, nós temos milhares. E experiência, né, doutor? Doutor, eu te agradeço, agradeço a vocês também, deixar claro que a gente tentou fazer aqui o máximo possível, discutir Sete Lagoas, discutir a política de Sete Lagoas, levar para você a melhor informação possível, tentar tirar aqui dos nossos entrevistados o máximo de informação, informação com ética, com respeito. Outra coisa, bem claro isso, tá, gente? Nós demos oportunidade para todos os lados, todas as pessoas, convidar, a gente convida sempre todas. Se não foi no Santiago Entrevista, foi em outro programa, mas a gente sempre, desde o início do ano, convidando as pessoas aqui para que elas pudessem falar um pouco de Sete Lagoas, falar dos projetos de Sete Lagoas, da política de Sete Lagoas, da forma que se faz. A gente só não quis fazer aqui um confronto de ideias, não tem confronto de ideias, realmente um debate de ideias. E eu espero que com todos esses programas, você tenha realmente entendido a mensagem de cada um e o que eles pretendem, após aí, caso sejam eleitos. A gente faz isso aqui como o último programa, agradece a você, e a gente continua aqui com a programação normal, com outros conteúdos interessantes para que você continue conosco. Mas, infelizmente, os pré-candidatos, nós não poderemos continuar com eles a partir de semana que vem. Agradeço você também, eu veio aqui, nós gravamos, teve que vir de novo, e tirou o seu tempo. Eu agradeço e te peço que nos ajude também a discutir melhor Sete Lagoas. Eu que agradeço por essa oportunidade e pela iniciativa de mostrar os candidatos aqui. E eu queria ver o seguinte, nós todos como pré-candidatos, os vereadores e os novatos que estão vindo aí, como pré-candidatos, existe sim um modo da gente selecionar os bons candidatos. Que possa ser A, B ou C, ou eu, ou que não seja o outro, vocês têm de escolher. O melhor modo de vocês terem uma boa câmara, alguém realmente que interessa para a cidade, alguém que você vê que quer trabalhar para a cidade, indiferente de remuneração, entendeu? É você procura saber estuda a vida de um por um dos candidatos, se você tem 4, 5, 6 que você admira, aprofunda na vida de cada um e vote no que você achar que é melhor. Tenho certeza que você vai contribuir muito com essa atitude sua, porque você não vai ser enganado e falar assim, olha, eu não sabia que tal pessoa é boa, não sabia que tal era ruim. então procura saber antes, com certeza vocês vão ajudar demais. Ok, doutor, muito obrigado, obrigado para você, semana que vem a gente volta com um novo conteúdo aqui neste horário. Um abraço e até o próximo.